Oi lindonas, tudo bom com vocês? Vamos falar hoje de um tema escolhido por vocês Biquínis para as mulheres cristãs Biquínis, maiôs, lerem como ficar decente de biquíni, de maior hoje em dia Tem gente, é só saber escolher E é isso que eu vou falar hoje Não saiam daí, depois da vinheta eu volto Pera aí Bem, vamos lá, é um tema sempre polêmico, não é meninas? Biquíni, maiôs para as cristãs Eu vou partir do princípio que a sua igreja pode o quê? Ale, a minha igreja não permite biquíni, mas maiô com short Ok, então você vai obedecer a sua igreja Se você não está satisfeita com a tradição da tua igreja Aí, né, eu aconselho você a rever se você quer permanecer na sua igreja Porque se você faz por desobediência, isso sim é pecado Vocês sabiam disso? É, desobedecer é uma palavra É, 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 uma... não é uma palavra Mas o modo com que sua igreja funciona Isso que é pecado Lê, a minha igreja pode tudo Por exemplo, eu sou metodista, minha igreja pode Biquíni e maiô, tá? Beleza! Então você não vai desobedecer a sua igreja, o seu pastor As regras da sua igreja E aí sim, não vai ser pecado Lê, então não é pecado usar? Não, não é pecado usar A Bíblia não condena quem queira usar biquíni ou maiô para ir à praia Nunca condenou, tá? A igreja é que algumas, né, denominações é que determina para cada uma O que usar e o que não usar, tá bom? Então não é pecado Pecado é você desobedecer a sua liderança É, entende? Então, minha irmã, vamos lá Partindo deste princípio Você que não pode usar Lê, posso usar um maiô com um shortinho? Pode? Faz um tom sobre tom Procura um shortinho que valorize o seu corpo Você não precisa usar, por exemplo, um short totalmente largo Ah, porque tem vergonha Não, não precisa, ok, gente? O maiô por si só já é muito sofisticado, tá? Então se você pode usar o maiô sem o shortinho Eu gosto muito de maiô com cintura vazada Porque dá uma, visualmente, né Dá uma afinada na cintura da mulher Eu tenho o maiô de cintura vazada Eu acho muito chique Eu acho super elegante Então, se você quer optar por um maiô O maiô retrô, vazado É muito chique, é muito elegante, ok? E o retrô, por si só, ele já é mais decente que o maior comum Né? O que eu quero dizer com isso? Ele não entra Pronto, vamos jogar aberto aqui, tá? Agora vamos lá Para os biquínis Eu não recomendo Curtininha Tomara que caia, né? A parte de cima No caso Eu nem preciso entrar em detalhes O porquê disso É muito perigoso Uma onda vire Pô, né? A gente mostrar o que a gente não quer mostrar Então, eu recomendo Um biquíni que amarre no seu pescoço E amarre aqui atrás das suas costas, ok? E a parte de baixo Eu nem preciso entrar em detalhes Eu não aceito Não dá Não entra na minha cabeça Uma cristã de fio dental Ê Brasil! Não tem como, gente Lê Eu sou cristã e eu amo fio dental Amiga, minha irmã Você tem que rever os seus conceitos Porque uma cristã que gosta de usar um fio dental Numa praia Para tantos outros homens ficarem olhando Não, tem alguma coisa errada Se você tem um desejo De se sentir desejada por outras pessoas Tem alguma coisa errada Reveja o seu conceito de ser cristã Desculpa a sinceridade Porque na minha mente E pra mim E o que o meu Deus me ensina É que tudo que eu tenho aqui Tudo sensual e chique Chique não Que chique dá pra mostrar pra vocês Mas o sensual O sexy é pro meu esposo Tá? Não tem conversa Não venha me convencer Do contrário Porque não vai me convencer Ok? Mas voltando Fio dental, não Lê O que você recomenda? Biquíni Hot Pants É aquele biquíni super retrozinho Que a parte de baixo Parece um shortinho Só que ele não Ele não Não entra E ele também não é compridinho Igual um shortinho Tá? Mas tem Hot Pants Que parece um shortinho Tá? Eu recomendo E fora pra você que tem uma barriguinha saliente Hot Pants É a melhor opção da vida Agora Lê Não me sinto à vontade com Hot Pants Pode ser um shortinho Com a parte de cima Pode Procure Quando você for comprar um shortinho E um biquíni Compre um biquíni de cor neutra Tá? Se for de estampa Um shortinho de cor neutra Que tenha a cor da estampa Da parte de cima do biquíni Tá? Pra você harmonizar aí Porque aí vai ficar legal E parece que você até mandou fazer O shortinho junto com o biquíni Ok? Outra dica linda Maravilhosa Uma boa saída de praia Minha irmã Você não precisa chegar até a praia Desfilando o seu corpinho Seja de Hot Pants Tá? Seja de Maiô Vai Compre uma saída de praia linda Chegando na praia Você tira Toma o seu banho Aproveita a sua praia Com seu esposo Com a sua família Quando for embora Bota a sua saídinha linda de praia Ok? Não tem necessidade, né? Gente Eu acho Eu penso Porque o que eu tô dando dica aqui É o que eu pratico pra mim Tá? O que eu estou falando É o que eu faço, gente Porque é muito fácil chegar aqui Falar, falar, falar E eu não praticar Então Fica a dica de biquinis decentes Hot Pants Não quer biquini Parte de baixo Parte de cima Shortinho Combinando Fora isso, gente Sem problema nenhum Tá? Não tenho outra dica pra dar A não ser isso Como eu usaria o maior Como eu usaria um biquini Um biquini com short E eu espero que vocês tenham gostado Das dicas Dá um joinha Compartilha pra amiga Segue a gente aqui na bolinha rosa E Deixa um comentário Dúvida Maior aí Qualquer dúvida Que vocês tiverem Tá? Em relação a esse assunto Beijo A gente se vê no próximo vídeo Tchau